Olá meus amigos, hoje estou aqui para trazer para vocês a nova atualização do Instaério Gente, para vocês não ficarem por dentro do Instaério, assiste até o final, ativem as notificações Deixe o like e já inscreva no canal, ativem as notificações para não perder nenhum vídeo E deixe o like, comenta, compartilha para eu trazer mais atualização do Instaério É a primeira vez que eu trago aqui no meu canal Então vamos lá Só para o encurtador de links Aqui eu vou ensinar direitinho como é que baixa Porque tinha muita gente com dúvida como é que baixava Vocês vão ser direcionados por encurtanete quando vocês clicarem lá no nome É o nome, gente, vai estar aparecendo É Instaério e vai aparecer Download, vocês cliquem em Download No último vídeo apareceu o nome lá do coisa Para vocês clicarem E é daquele jeito mesmo, gente Quando aparecer assim, com uma cor diferente É daquele jeito o Download Então vamos lá Vocês vão abrir, vão arrastar, vão descer lá para baixo Até chegar nesse botão azul Vocês vão clicar nesse botão azul aqui e cliquem para prosseguir Vai ser direcionado para essa tela Vocês não vão clicar no primeiro, vai esperar o segundo acabar e clicar no segundo Quando vocês clicarem no segundo Vai abrir uma página e vocês vão fechar essa página E vai no segundo e clica duas vezes Clicou duas vezes Vai ser direcionado por Mediafire E vai clicar nesse botão azul Aéreo Insta V18.0.3 Vamos fazer o Download Quando o arquivo tiver feito o Download Vocês vão no Frials Vão em Downloads E vão clicar aqui No arquivo Vai aparecer essa aba aqui E vai pedir para instalar Vocês vão clicar em Instalar Abrir Mas tem alguns celulares que vai ser mais rápido, viu gente Quando você clicar em Abrir Gente, vocês vão clicar em Entrar Vai aparecer essa aba Eu aconselho muito vocês a cadastrar sua conta mesmo na ativa Porque como esse é um Insta Um Insta modificado O login com o Facebook não pode funcionar muito bem Então eu aconselho vocês a fazerem esse primeiro Vamos colocar aqui o perfil Meu perfil aqui E vocês botam o seu Quando vocês colocarem a sua conta Vai aparecer essa tela aqui Quando vocês entrarem Vocês vão clicar em Vamos Lá Gente Vou agora mostrar algumas funções Que você tem que ativar Algumas coisas Aqui Se você entrar no perfil de uma pessoa que não te segue Vai aparecer aqui Não te segue Se você entrar em um perfil que a pessoa te segue Ela não me segue, gente Então tá tudo bem Vamos entrar aqui em outro perfil Deixa eu só entrar aqui, gente Gente, quase ninguém me segue Não me segue, gente Mas vamos aqui Vamos aqui Vamos procurar aqui Aqui Quando aparecer alguma pessoa que te segue Vai aparecer seguindo você E gente Esse é um Insta Que dá pra curtir os stories Não vai aparecer aqui Mas vou mostrar pra vocês Como é que ativa Nessa casinha aqui Vocês vão pressionar E vai aparecer o botão carregando Vai entrar nessa página Vocês vão clicar aqui Experimente Modifico Modific Kit Experience Modific Kit Experience E clicar em OK E clicar em OK Vão sair Vão fechar o Insta E vão entrar de novo Essa interface Vão fechar de novo Permitir aqui Permitir Permitir E vocês vão fechar de novo Vou entrar Pronto Entrou Vai O coração vai lá Pra cima E quando você Entrar o Insta Vai aparecer aqui A função de curtir Vocês só clicar em cima Pra curtir Gente É Vai ter como Curtir Vai ter como Baixar As publicações Perdão Clicando Às vezes Vai curtir Esse aqui vai fazer O download Aqui vai Publicar alguma coisa Deixa eu só ver aqui Aqui vai ter a função De marcar a pessoa Adicionar lembrete E adicionar É Localização Enfim Nos stories Vou colocar aqui Uma foto minha Ele ainda não atualizou A enquete nova Não atualizou ainda E ele também Não vem com os emojis Padrão do iPhone Vai ser assim Eu vou deixar aí Um Vídeo aí Da Da rainha Renata Lemos E De como ter Os emojis Na Zeponte Eu não consigo ensinar Porque O meu é o Motorola Então não pega Se o seu for Motorola LG Não vai pegar Infelizmente Vocês vão Vendo aqui No seu perfil Você segurando A sua foto Vamos Segurando A sua foto Não vai abrir Vamos ativar Isso também Vocês vão Aqui nessas Três barrinhas Configurações Do Insta Aéreo Em Download Vai ter Embrie Download Ativar Notificação de Download E separar Download Por nomes De usuário Vou deixar Isso aqui Ativado Privacidade Vai ter Ocultar Deleção de Mensagem Se você abrir Se você abrir Alguma mensagem Não vai aparecer Que você visualizou Lá Ocultar digitando Quando você digitar Não vai aparecer Para o outro Que você está digitando Esconder Vidação de Story Quando você entrar Em Story Não vai aparecer Lá Redivine Live E você vai poder Assistir lá Vizinho Anônimo Lock Você vai poder Ativar aqui Uma lock No seu Instagram Geral Vocês vão Vai ter Desativar anúncios E ocultar anúncios De compras Também vai ter Como ocultar Mix recomendados Desativar Analects Fotos em Qualidade máxima Vocês vão ativar Ó Gente Isso aqui vai ter Por padrão De Instagram Comprimindo fotos Pela largura De tela Essa opção Desativada Essa restrição Cuidado Pode causar Legs E fechamento Repetindo Do aplicativo O que quer dizer Vocês ativando Essa opção Ele pode dar Leg E fechar O aplicativo Do nada Vocês vão Ativar Essa opção Também Vai ter Navegação Do aplicativo Ativar a navegação Por deslize Adicionar Conte Forens Informit E outros Que vocês Quando instalar Ele pode Vem aqui Story Vocês vão Ativar Todas Essas opções Quando ativar Ele vai ser Qualidade máxima Vai ser Melhor Qualidade Desupdate Desupdate Dos stories Sempre Reproduz Stories Escreva Seu Upload Qualidade E GTV Qualidade E congelar Stories Vamos ativar Remove Black Vamos desativar Também Don't Crook Vamos desativar E remove Stories Também Vamos desativar Feed De pressionar Pressionar Para segurar Zoom Baixar Zoom Três Toques Ativar Dois Toques Sempre Mostrar A primeira Mídia Sempre Reproduzir Vídeos Com som Ou Contar Publicações Curtidas Ainda Não Abrair O botão Menino Para Comentários Abrair O botão Copiar Para Comentários Abrair Traduzir Para Comentários Vamos ativar Tudo Traduzir Aqui Também Tem Modelos Customizar Seu Instagram Serviços Desativar Atualização Vocês Vão Ativar E Sobre Aqui Vai Ver Todas As Aqui Isso Aqui Isso Aqui Vocês Segurando Aqui Entrando Aqui Em algum Perfil Segurando Vocês Vão Conseguir Ampliar A foto Do Outro Passar É Só Vocês Clicarem Uma Vez No Botão De Voltar Três Toques Você Vai Conseguir Fazer O Download Pronto Gente Esse Aqui Ó Gente Aqui Aqui Vocês Vão Conseguir Copiar A Legenda Que Coisas Que O Instagram Normal Não Dá Para Fazer Enfim Gente Essa É A Primeira Vez Que Eu Trago Esse Primeira Vez Que Eu Trago Esse Insta Para Esse Insta Para Vocês O Insta Aéreo Ele é muito bom Eu nunca usei, mas Ele é muito bom, tem pessoas que dão opinião Sobre ele, ele diz O Instagram é muito bom, então gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem que eu traga mais atualização Desse Insta Deixem nos comentários, deixem o like Se inscrevam e ativem as notificações As notificações Então espero que vocês tenham gostado Tchau